Meu amor, hoje estamos perante o altar para expressarmos o nosso amor perante Deus e perante aos homens. Diante das dificuldades e turbilhões de emoções, conseguimos realizar este sonho tão esperado por nós. A nossa história não foi como contada em filmes ou histórias de romance. Ela foi modelada conforme as dificuldades que enfrentamos juntos. Uma história que um dia ficou pelo caminho, mas os corações cheios de amor nos trouxe de volta para trilharmos essa história novamente. Há mais ou menos 15 anos atrás o Senhor me apresentava a você. Eu não sabia, mas naquele dia eu estava conhecendo o amor da minha vida. Tivemos a oportunidade de acompanhar o crescimento um do outro. Eu sempre ali nos bastidores, sendo sua fã número um, torcendo e vibrando por cada conquista ou vitória sua. Te admiro por tudo que você se tornou. Um homem trabalhador, honesto, cuidadoso, bom filho, que se preocupa com a família e a pessoa que está sempre pronta para ajudar. É, era pra ser. Agradeço a Deus por ter colocado você em minha vida. Uma mulher de fé, e que mulher de fé, hein? Dedicada, esforçada e de um coração gigante. Você se tornou meu lar e minha morada. Eu te amo, Giovanna Lima Barbosa, e agora Pérez. Agradeço a Deus! Vida, você é o meu lar e eu te amo demais. Estarei sempre aqui por você. Meu namorado, noivo, hoje meu marido e pra sempre o amor da minha vida. Você não tem nada aqui para perder. Eu só me importo porque eu faço. 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 Eu só me importo porque eu faço.